Karina Bach, muito emocionada, foi batizada nas águas na igreja do famoso pastor Lamartine Pozella, em São Paulo. Junto com seu pai, Italo Bach, ela expressa enorme emoção por vivenciar esse momento. Aleluia, a minha alma é o meu louvor, eu canto aleluia, anjos vão lutar por mim, isso não é amor. Ela escreve, aleluia, hoje, mais do que expressão da minha fé em palavras e atos, eu reafirmo minha decisão consciente de viver em comunhão com Deus, em um relacionamento profundo, crescente e eterno. Hoje, através do batismo, eu celebro minha filiação celestial e declaro todo o meu amor, devoção e intenção perene de viver os planos de Deus em minha vida, cumprindo o seu chamado revestida de seu santo espírito, disposta a ser guiada, moldada, capacitada, purificada, consagrada e ungida para fazer o bem diariamente. Hoje, meu coração celebra com alegria e emoção o batismo do meu pai terreno, pai amado, que também foi tocado por Jesus em sua totalidade e intensidade. Que bênção estarmos juntos nessa paizão. Hoje, eu louvo mais uma vez a Deus por todos aqueles dispostos a prosseguirem crescendo em sabedoria, que me ensinam mais e mais nessa jornada. Agradeço ao céu e também a todos os que têm me fortalecido com ensinamentos e demonstrações reais de constância, zelo, amor e devoção. Obrigada, Pastor Lamartine Pozella, por me iluminar em cada palavra, cada culto, cada mão estendida. Obrigada a cada convidado e cada espectador que esteve presente no Positivamente Podcast, motivando minha caminhada. Gratidão a todos os irmãos que fazem parte do corpo de Cristo. Obrigada, Jesus, pelo exemplo a ser seguido e pela salvação a ser constantemente lembrada, almejada e alcançada. Eis-me aqui, conscientemente batizada e em profunda adoração. Louvado seja Deus, com amor eterno, Karina Bach. Muitas personalidades do meio gospel celebraram o batismo de Bach. A cantora Ana Paula Valadão, a cantora Aline Barros, cantora Eishla, pastor Lucinho Barreto, pastor Josué Gonçalves, pastora Talita Pereira, a cantora Nívia Soares, Cris Duran. Sara Shiva esteve presente também nesse momento único na vida de Karina. Ela escreve, Que dia feliz! Obrigado, Senhor! O pastor Antônio Júnior, famoso pelo seu canal no YouTube, escreve, A Karina Bach é uma testemunha de que Jesus está vivo e de que ele é o Filho de Deus que veio nos salvar. Eu creio que muitas pessoas estão sendo inspiradas por ela a conhecer Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes escreveu, Deus te abençoe, princesa, e que a boa mão de Deus te conduza em triunfo nessa linda jornada da fé cristã. O pastor Lamartine Pozzella escreveu, Que honra poder batizá-la com seu pai Karina. E ela responde, A honra é nossa, Deus a abençoe ainda mais. Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal e não esquece de ativar as notificações. E nunca se esqueça, Cristão Também Pensa. E nunca se esqueça de ativar as notificações.